Dezenas de entregadores acompanharam Davi até a porta do prédio do morador que o agrediu na rua T28 no setor Bueno. Além do buzinaço, eles soltaram fogos no protesto de indignação pelo tratamento do entregador. A agressão foi gravada. Repare que Davi leva um tapa quando vai sair com a bicicleta. Tudo aconteceu, de acordo com ele, porque o morador demorou para buscar o lanche. E o aplicativo de entrega de comidas determinou que ele voltasse para a lanchonete e devolvesse o pedido. Falou, eu vim pegar meu pedido. Eu falei, não, eu não vou entregar. Eu não vou entregar o pedido porque mandou eu devolver no estabelecimento. Aí eu peguei minha bag, que estava no chão, e aí fui montando na bicicleta. Quando eu montei, coloquei a bag nas costas, quando eu montei, ele me deu esse soco. Davi fez boletim de ocorrência. O caso aconteceu na última segunda-feira. Ele disse que nunca tinha sido tratado dessa maneira. Pode ter o perdão daqui uns tantos anos para frente, mas é difícil. Eu fiquei constrangido demais. O jovem trabalha de bicicleta tem três anos. Ainda não conseguiu comprar uma moto com o dinheiro que ganha com as entregas. O trabalho é sofrido e ele espera que quem o agrediu não fique impune. Só quero justiça. O morador do prédio, responsável pela agressão, não foi visto durante a manifestação. O mundo vai sofrer! É o dia que diz só pra viver!